Neste local, portanto aqui o que está no cais, aqui o que está no cais é de 9 graus. Neste local, portanto aqui está no cais, portanto aqui está no cais. Neste local, portanto aqui está no cais, portanto aqui está no cais. Gisele, Gisele, Gisele. Gisele, 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 Gisele. Por aqui, ó! Por aqui, ó! E aí? E aí? E aí? Olá! E o carro ficou com quem? O carrinho ficou com quem? E aí? E aí? E aí? Outra vez, pá! Já disse que sim, pá! Vou! Lá na piscina, aqui é o mesmo! Está habituado a andar em marras! Em marras! Mexidos! Adiós, adiós! Adiós ao agarro com o cofar, como diz o outro! Adiós! Que da frente, pá! Vamos fazer precisamente o percurso que vocês deverão fazer. Não se esquece de que a chegada é à escadaria da Lotta. Mais qu Marras Marra Marras 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 Obrigado. 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 Agora que estão a maniar uma película do Sofio escala, há um hitman, reading room, looks at this one and then i can go watch this one. So i'll stop there ! Okay, here we get a friend! Let's go past the art. Let's go какой- way! Estão ali dois já às pernas! Vamos, vamos! Tem um outro gajo que vai passar com o Hugo. Quem é o Hugo? O sofrente está ali de touca verde. É cinco? Um, dois, três... E há uns que ainda não colocaram uma coisa lá do fundo. E que eu já estou a passar aqui. Agora é que dá para ver quem são. O Marco é aquele que já está cansado. O irmão do que é? O Marco assiste este aqui? Não! Quem é que nada melhor? É o Miguel ou é o...? É aquele gajo, ela é um avanço bom! Quantas vezes... Mas nada! Como o Miguel? Ele olha para o Hugo. O Hugo não pode ir mais. Nada! O Hugo está ali no confusão. Está ali com o touca! Está tudo com a cor de maranhas! É assim, senhor. É isto que está aqui à minha frente. É assim, é o... Vai em terceiro. Vai em terceiro. Vai em terceiro. Um, dois, três. Vai em terceiro. O primeiro é que é o Miguel. É uma artista? Não, é o Miguel, é o Miguel. É o Miguel. É o Miguel. O Miguel está em corte. É o Miguel. O Miguel está em corte. Eu sei o estilo dele nadar. É o Miguel. O Miguel está em corte. Aachdem dele, afecto, afecto. Clique pular. Vamos, né. É o Miguel. Dei, aina. Não ele puxa! Olha, estava. Olha, está aqui. Você tome deusa Floresta, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL